São Paulo 31 de dezembro de 1999 Rota pouco como pouco, muito pouco como mesmo Arrigo Bargabé, mano Tá ligado? E agora vamos falar Depois que você se assustou agora Nós vamos falar agora Sobre o que são monopólios Monopsônios Oligopólios e oligopsônios Bom, mono é um só Monopólio geralmente são empresas que monopolizam Apenas uma empresa poderia comprar determinado produto Vou dar um exemplo clássico de monopólio no Brasil Era a Petrobras Até 97 No ano 97 houve a quebra do monopólio Somente a Petrobras podia importar petróleo Transportar petróleo através da Fronap e do Lloyd A refinar petróleo A distribuir petróleo A fazer a prospecção do petróleo Monopsônio Também é uma empresa só que compra determinado produto A Petrobras é aquela que importava também Ela era um monopólio e um monopsônio Oligopólios e oligopsônios São poucas empresas Poucas empresas Que dominam o mercado Tanto oligopólio Polio é polio em venda Oligopsônio compra Então muitas vezes antigamente era usado no Brasil Principalmente quando nós tínhamos apenas aqui no Brasil A Ford, a General Motors, a Volkswagen e a Fiat Mas usávamos como exemplo de oligopólio a indústria automobilística Depois houve abertura Entretanto existem poderosos oligopólios aí ainda no planeta Então lembrando a vocês que isso às vezes cai no vestibular Principalmente nos vestibulares mais tradicionais Então nós estamos continuando aqui com a Rico Barnabé Clara Crocodilo 1980 Te aconselho vocês aí a abrir um pouco os ouvidos E dá aquele joia pra nós aí Compartilha Lembrando-se sempre Seu professor camarada A pessoa mais importante Então Dê atenção a ele Camarada tem muita Tem muito as na manga Tá ligado? É nóis que tá Acompanha o canal aí Já era